Desilusão, desilusão, dança o erro, dança você na dança da solidão Mágica, não vai ter mágica, o que com mágica vamos achar? Guardem suas mágicas, clarinhas mágicas, acreditei, só vamos atrasar Vamos em mágica, não vai ter mágica, o que com mágica vamos achar? Eu também tenho especialização em dermatologia, só para vocês saberem um pouco do meu currículo Em Moçambique, eu passei também por diversas universidades em Cuba E eu tenho muito conhecimento, eu trouxe tudo o que é de mais tecnológico, inovador para o Brasil Eu vou demonstrar ao vivo, porque quem sabe faz ao vivo, não é isso? Não é isso que eles dizem, rapazes? Opa neguinho na estrada, opa pra lá e pra cá Viz que coisa mais linda, opa neguinho começando a andar Começando a andar, começando a andar E já começa a apanhar O que você está fazendo, Flora? Ah, eu não estou lá no ponto de chá Eu não acredito, o mundo cai entre nossas cabeças e você tomando chá Roubar aquele gato dele? Roubar o gato dele, senti que isso vai virar contra o Felicinho Eu, particularmente, tomo o meu todo dia Eu tenho os meus métodos mais eficazes Ele funciona que é uma maravilha Você, meu bem, você tem que tomar todo dia Pode tirar Champanha, você, comigo, eu não tomo champanhe com você Que fique claro que comigo, aquele desgraçado Nunca tomou champanhe com você Não vou derramar mais uma lágrima De novo, tá? Eu lembro, eu lembro, eu lembro, tudo que você disse Dizia que me amor é um plebínio Dizia que me amor é verdade com mim E agora você diz que você me ama Me, diga-me, 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 diga-me Well, just to prove you do Dizia que me am celle do Come on ent reality, diga-me Ay, eu lembro, diga-me Flyme, diga-me I cried a river whatever Over you I cried a river over you I cried a river over you